Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Que alegria temos em estar na casa de Deus, no meio do povo de Deus, bem dizendo o seu santo nome. Que bom que você veio. Dê um abraço ao seu irmão que está do seu lado aí. Diga para ele, que bom que você veio. Que bom que você veio. Antigamente a gente cantava uma música, é bom te ver por aqui. Hoje a gente não vai cantar, não. No time de Deus. Mas, gente, que bênção poder adorar a Deus e louvá-lo. Irmãos, hoje de manhã, para quem veio no culto, eu preguei uma mensagem mais rara, né? Deus me deu uma mensagem mais dura. Para quem veio, cinco e meia, foi uma mensagem da graça, sobre perdão. Eu expus o Salmo 32. Uma exposição toma mais tempo. Então, depois você separar um tempo durante a semana, vai estar no site, o pessoal coloca logo. Eu preguei um sermão, versículo por versículo, falando sobre a bem-aventurança do perdão. Agora eu vou pregar um texto menor para você. Mas uma mensagem prática. Deus sabe quem tinha que vir esse culto e porque ele queria que você ouvisse essa mensagem. Mas cada uma delas é a palavra de Deus. E edifica e transforma o nosso coração. Eu estou vendo que aí um ou outro ficaram no primeiro culto para estar aqui nesse culto. Então, nós vamos aqui, no segundo, né? 17 e 30, ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia. O primeiro livro de Samuel. O capítulo 17. Há uns cinco anos atrás, eu preguei nesse texto aqui sobre quando Davi derruba o gigante. Quem sabe daqui a pouco eu prego sobre isso também. Eu revi o sermão, falei, Deus tem cinco anos, metade da igreja é outra. Então, daqui a pouco, eu vou ter que pregar o sermão de novo. Mas eu não vou pregar aquele sermão que eu preguei sobre a experiência de Davi na batalha com o gigante. Então, nós vamos falar um versículo um pouco antes. Coloque-se de pé. Nós vamos ler o versículo de número 20. Versículo de número 20. 1 Samuel 17. Capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 20. Eu vou ler ele uma vez. Você lerá a segunda vez. Assim diz a palavra de Deus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Vocês, irmãos. Vamos ler de novo? Vamos lá? Vamos lá? Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Pai, exalta Cristo. Teu filho já orou por nós. Que privilégio Deus poder pregar a tua palavra. E que imensa responsabilidade. O Senhor sabe, Deus, que eu tentei correr disso com todas as minhas forças, até porque o Senhor disse que muitos de nós não nos podemos tornar mestres e pregadores porque o juízo para nós vai ser maior. Mas Deus tem misericórdia da minha vida? Eu sei que o Senhor me aceita por causa do que Jesus fez, porque eu não tenho mérito nenhum. Pelo contrário, eu só tenho demérito. Mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim e me lave no sangue de Jesus. E cada um que aqui está também. Perdoa os nossos pecados, Deus. Ó Pai, que no nome de Jesus essa noite, essa tua palavra venha como uma flecha no nosso coração. Que ela traga transformação poderosa para a nossa vida. E que, em última instância, nós sejamos transformados pela obra do nosso grande guerreiro vencedor, o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos, é nele que confiamos, é em sua vida e nele que depositamos a nossa vida em tuas mãos. Exalta Cristo e fala o nosso coração, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, esse capítulo que lemos revela uma das batalhas mais épicas das Escrituras. Saúl vai guerrear outra vez com os filisteus. Os filisteus tinham dominado os judeus muito tempo, Samuel os libertou e agora, em igualdade de forças, eles vão se enfrentar no Vale do Socorro. E, amados irmãos, então os filisteus estão de lá do Vale e os judeus de cá. E quando chega a hora da batalha de manhã, todos eles, aaaah, batem no escudo e gritam, os judeus de lá, os israelitas de cá e os filisteus de lá. E, de repente, desce no primeiro dia, no meio do acampamento, um homem de mais de três metros, com mais de duzentos quilos, a armadura dele pesava mais de sessenta quilos e a ponta, só a ponta da lança dele pesava uns dez quilos. O homem era um gigante, um homem de mais de três metros e quinze. E, aí, de repente, ele fala assim, vocês têm homem em Israel? Para que nós vamos ter uma briga aqui? Mande um que pudermos enfrentar e, aí, quem vencer, o povo vai se submeter a ele. E ele vinha de manhã e de tarde. E o povo, meu Deus do céu, que homem é esse? Esse é um gigante, é um monstro. Irmãos, eu imagino, o texto não diz, mas que cada dia o goleiro ficava mais atrevido, ele dava um passo mais para frente. Isso aconteceu um dia, de manhã e de tarde. Tem algum homem aí em Israel que pode me enfrentar? Saúl, que era o rei, que era o homem mais alto de Israel, devia ter dito, eu sou o rei, vou passar acima dele. Mas Saúl ficou covarde, todo mundo com medo, meu Deus, aquele homem. E aí os judeus, naquela cena, gritavam todo dia, e os de lá gritavam, e o homem saía no meio, e o povo estava sendo insultado todo dia. E isso aconteceu, irmãos, durante 40 dias. 40 dias. Imagina, cada dia goleiros um passo a mais, já estava quase na cara do exército de Israel. Todo mundo morrendo de medo. E aí, os três irmãos mais velhos de Davi, Eliab, aqui diz o texto do nome deles, eles estão aqui, o nome deles aqui são Eliab, o primogênito, Abinadab, o segundo e o terceiro Samar. Os três mais velhos foram para a guerra. E passou um dia, dois, dez, vinte, quarenta, e eles não travaram a batalha ali um dia, mas só ficam gritando ali, que coisa esquisita, né, quarenta gritando na frente do outro. É uma batalha meio ridícula, hã? 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 Igual eles, não tem um homem não para me enfrentar. E Saúl não resolve o problema, e a apatia, irmãos, dominou o povo de Deus. Porque aqueles homens ali estão deprimidos, sem saber o que fazer. O pai de Davi, Jessé, já era um senhor de muita idade, pegou o seu menino mais novinho, aquele que ele deixava cuidando das ovelhas lá, que ele até desprezava, e falou assim, vai lá levar uns pães para os seus irmãos, dez pães para eles, um efa de farinha, de trigo, e vai levar dez queijos para o capitão de mil. E vai ver como é que seus irmãos estão, e vai me contar como é que está a batalha. E Davi foi, irmão. E chegando lá, então, na hora em que Davi chega, é o horário em que o Filisteu aparece lá, de manhã, né, no meio da manhã, tem algum homem aí, que possa me enfrentar, e aí, mande aqui, e aí, se eu vencer, nós somos servos, não, se eu perder, nós somos servos, e se vocês, perder, eles vão nos servir. e aí, amados irmãos, Davi chegou lá, e não estava humilhado, todos aqueles dias, pela visão do gigante, e virou para a turma, e falou assim, quem é esse incircunciso, Filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Como é que ele fala desse jeito, Davi, um menino, batido, irmãos, de mais ou menos, um metro e cinquenta e pouco, com dezoito anos de idade, dezessete para dezoito, nem dezoito completou ainda. E aí, irmãos, ele chega lá, quem é que falou esse incircunciso? E aí, os soldados começaram a falar, está vendo aquele gigante lá? O rei está prometendo, que quem derrotar o gigante, vai casar com a filha dele, e a família do rei, não vai pagar, nem mais um centavo de imposto. Aí, Davi, é mesmo, como é que é? E aí, aliado mais velho, irmão de Davi, altão também, até parecia com o Saul, elegantão, fica com raiva, de ver Davi perguntando, porque a coragem de Davi, ressalta a covardia dele, ele fala, você é o descarado, você veio aqui, só para ver a batalha, rapaz, você acha que eu não conheço a maldade? Você veio aqui, só para saber o que está acontecendo, você não veio aqui, porque ele está preocupado com a gente, Davi virou para ele, está maluco, o que foi que eu fiz, rapaz? E aí, saiu o irmão, e perguntou para ele, e aí, o povo, ouviu a conversa de Davi, e Davi dizendo, eu vou pegar esse cara, eu vou brigar com ele, e aí, o povo chegou, falou para o Saul, tem um menino aí, que disse que vai brigar com ele, Saul, manda trazer aqui, Saul estava desesperado, quando Saul, olhou para Davi, você menino, você é um adolescente, esse homem é guerreiro, antes de você nascer um gigante, ele vai acabar com você, vai te rachar no meio, aí Davi virou para ele, falou assim, meu rei, o negócio é o seguinte, eu desde menino, cuido das ovelhas de papai, e outra vez, outro dia, veio um leão, e pegou a ovelha, e eu peguei meu casado, e fui para cima do leão, e o feri, e soltei a ovelha, e ele veio para cima de mim, e eu matei, o senhor fez que eu matasse aquele leão, e depois o urso do mesmo jeito, o urso pegou a ovelha, eu corri, feri o urso, o urso largou a ovelha, veio para cima de mim, e eu tomei pela barba, e matei aquele bicho, o senhor vai ser comigo, aí Saul, então está bom, se você está nessa coragem toda, vai lá, entendeu? E aí, a barra dos irmãos, ele, Saul falou, mas vem cá, veste minha armadura, e Saul é um caraltão, meus irmãos, de aproximadamente, quase dois metros, Davi é um menino de um metro e cinquenta e pouco, e Davi botou aquele negócio, e ele falou assim, não, eu não posso andar com essa coisa não, e aí irmãos, com esse calhau velho aqui, Davi não aguentava nem levantar a espada, e aí Davi pegou o cajadinho dele, irmãos, e pegou cinco pedras lisas do ribeiro, botou no surrão, o alforje de pastor, e foi correndo para cima de Golias, e Golias viu com o escudeiro na frente, imagina irmãos, um homem de três metros e meio, mais ou menos, ele solta uma gargalhada, você acha que eu sou um cachorro? não, você vem para cima de mim com pau e pedra, hoje eu vou matar você, e botar sua carne para as aves e para as bestas do céu, e aí então Davi virou e falou assim para ele, você vem contra mim, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste, e eu vou dar a sua carne, e de todos os filisteus, as aves dos céus, e as faras do campo, e aí Golias foi irmão, eu imagino Golias correndo na terra tremendo, tum, 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 aquele gigante Davi foi irmão, e pegou uma pedrinha, e pegou a sacunda, no meio da terra, a pedra enfiou, o gigantão caiu, Davi correu, pegou a espada dele, e cortou a cabeça dele, e os filisteus saíram, correndo desesperados, e os judeus todos atrás, e perseguiram, e mataram os filisteus, até na cidade de Econ, e tiveram um grande despojo, naquele dia, o que aconteceu irmãos, com esse menino, é claro que é obra soberana de Deus, mas como, a vida de Davi, foi mudada naquele dia, o versículo 20 que a gente leu, nos mostra, e nós vamos aprender aqui, praticamente, como mudar, o rumo da sua vida, como mudar, o rumo da sua vida, como é que o rumo da vida de Davi, mudou naquele dia, vamos lá para o versículo, o texto diz, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou, de madrugada, vamos ler comigo até aí, vamos lá, Davi, pois, no dia seguinte, primeiro lugar irmão, como mudar o rumo da sua vida, com disposição, eu nunca vi, quem dorme até 10 horas da manhã, 11 horas, fazer alguma diferença no mundo, nunca, quem dorme até meio dia, não muda a vida de ninguém, Davi levantou, cedo, de madrugada, certo, e ele se dispôs, não foi com preguiça, a vida daquele jovem mudou, porque nós temos disposição na vida dele, ele levantou cedo, o pai dele deu a ordem para ele, meu filho, você vai levar 10 pães para os seus irmãos, 10 queijos para o capitão de mil, e você vai levar um efa de farinha para os seus irmãos, vai ver como é que eles estão, e vai me trazer notícia, Davi levantou de madrugada, disposição, se a gente quer ter o rumo da nossa vida mudado, irmão, nós precisamos ter disposição, e esse próprio Davi, quando falou sobre andar com Deus, lá no Salmo 5,13, ele disse o seguinte, de manhã, senhor, falando de madrugada, ouvis a minha voz, de manhã, senhor, te apresento a minha oração, e fico esperando, Davi andava com Deus, de cedinho, outro irmão, outro texto diz, cedo eu te buscarei, de madrugada eu, me aproximarei de ti, Marcos 20 fez uma música, temprano eu te buscarei, de madrugada eu me acercarei a ti, irmãos, esse moço tem disposição, essa semana, minha irmã Marlucia mandou para mim, ouvir de uma coreaninha, supim para falar, falando de todos os textos bíblicos, de como o povo na Coreia, vivia numa grande fome, depois da guerra, 80% da nação, era favelado, e o povo só teve uma resposta, orar, e todas as igrejas resolveram, criar reunião de oração na madrugada, e eu estive lá na Coreia, num culto, às 5 horas da manhã, na igreja Paterenas da Sarang, e eu vi a oração da madrugada, com 3 mil pessoas, buscando Jesus, bebês nos braços de suas mães, crianças, adolescentes, jovens, os pais adultos, os avós, os bisavós, irmãos, a igreja alegre, louvando o Senhor, você entra na igreja, o Espírito Santo toma conta, um povo que resolveu priorizar Deus, desde logo cedo, irmão, se nós queremos ter a nossa vida transformada, nós temos que ter disposição para servir o Senhor, lembra lá a parábola dos talentos, quando o Senhor entrega 5 talentos a um, 2 a um, e um a outro, mostrando a sua generosidade, a Bíblia diz, amados irmãos, que aquele que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5, o que tinha 2, vendo o que o primeiro fez, saiu a negociar e ganhou outros 2, quando o Senhor deles voltou, que é o Senhor Jesus, para acertar contas, ele disse, Senhor, 5 talentos me confiaste, tens aqui, outros 5 que ganhei, o que o Senhor disse para ele, meu irmão? Muito bem, servo bom e, fiel, fos fiel no pouco, sobre o muito te colocaram, fiel para Deus é quem é disposto, fiel para Deus é quem levanta para lutar, fiel para Deus é quem não come o pão da preguiça, fiel para Deus, irmão, é quem pega os talentos que Deus lhe deu, e sai para multiplicar, disposição, até onde você está disposto aí, por causa do nome de Jesus, Jesus Cristo é Deus, Ele deu a vida na cruz por você, e Ele te chama para servi-lo, como o pai de Davi chamou, como é que você vai reagir? Ah não, o Senhor chamou, o Senhor não, o Senhor toca o padre, tem que ir para o serviço, tem que cuidar dos meninos, e aí, o Senhor te chamar, meu filho, dedique a sua vida a mim, eu quero que você seja uma bênção, eu quero que você pregue o Evangelho, eu quero que você faça toda a diferença, nesse mundo no qual eu te inserir, qual vai ser a sua resposta? Uma só resposta que Deus espera de nós, disposição, diga para o seu irmão, disposição, coragem, fala coragem, fala coragem, fala para o seu irmão, ele pega na mão dele, show a preguiça, fala aí em nome de Jesus, show a preguiça, coragem, em nome de Jesus, se o cara que estiver do seu lado, fala para ele, seja homem, fala para ele, seja homem, e se for mulher de Deus, seja mulher, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, disposição, em primeiro lugar, como mudar o rumo da vida, vem lugar disposição, segundo lugar, renúncia, como mudar o rumo da sua vida, renúncia, Davi, Davi, pois no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, irmãos, eu não sei se vocês entendem o que é isso aqui, não, para Davi não tem nada mais precioso que aquelas ovelhas, Davi sempre foi meio deixado da família, todo mundo participava de todas as coisas, estava envolvido em todos os projetos, e ele ficava lá jogado, jogado no meio do mato, dos pastos com as ovelhas, e aí vinha a noite, anoitecia, ele olhava para as estrelas, e dizia, quando eu olho para os céus, e a obra dos teus dedos, como diz o Salmo 8, digo que é o homem, para que te lembres dele, ele tinha Deus, irmãos, e aquelas ovelhas, tanto é que quando o profeta vem ungindo o rei, o pai dele manda passar Eliab, Samuel fala, esse cara é grandão, esse é o rei, e Deus fala, não é não, você está olhando, segundo a sua aparência externa, você não vê o coração, e passou Eliab, Abinadab, Samar, amado irmão, e passa todo mundo, e de acertar passou o sete, Samuel, você não tem mais filho, o pai dele não acreditava nele, o negócio era tenso, passou o sete, e deixou ele lá, não, aquele lá não presta não, e aí Samuel falou, enquanto o menino chegar, já não come, quando Davi entrou, a Bíblia diz que ele era, perco, ruivo de belos olhos, e Samuel levantou, o senhor falou, vai lá, eu juro de Deus, não juro, mas Davi é um moço, formado no campo, ele tem Deus e as suas ovelhas, e tanto é que quando vem o leão, ele é pequeno, ele só tem um cajado, ele só tem a funda, e ele mata o leão, um menino de 1,50m, para proteger as suas ovelhas, ele mata o urso, enquanto ele está lá naquele deserto, ele aprende a conhecer Deus, ele aprende a contemplar a criação de Deus, ele compõe salvos para a glória de Deus, mas agora chegou um momento diferente na sua vida, e ele tem que arrumar alguém, para entregar aquelas ovelhas, e renunciar, para seguir o caminho que Deus tem para a vida dele, mal sabia ele, que a vida dele nunca mais seria a mesma, naquele dia, e se nós irmãos, queremos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, nós temos que amar mais a Deus, mais a Deus, mais do que a nós mesmos, mais do que os nossos sonhos, mais do que os nossos amores, mais até do que a nossa própria família, para seguir o projeto de Deus, para a nossa vida, Davi renuncia, naquele dia ele se tornou o maior matador de gigantes da história, o maior general de Israel, ele veio se tornar o homem segundo o coração de Deus, e o rei que mais tipificou Jesus, no antigo testamento, se você quer mudar a sua vida, você precisa renunciar, tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus, no seu coração, Jesus disse, irmãos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é impossível ser discípulo de Jesus, e fazer a sua vontade, no lugar de fazer a vontade de Deus, é impossível ser discípulo de Jesus, se você não está disposto a morrer, por aquele que deu a vida na cruz, por amor de você, é impossível ser discípulo de Jesus, se você não está disposto a seguir, irmãos, graças a Deus, há alguns dias nós voltamos a caminhar, já perdi uns quilinhos, aleluia, e eu caminhando com a família, todo mundo doente lá em casa, tem que caminhar, tem que perder peso, e aí, está conversando com Cleuzinha, eu falei, quando a gente foi para Santiago, foi duro renunciar, para ela principalmente, porque ela era só dentro de casa, ali, de casa com trabalho, igreja, não tinha outra vida, ela é a mãe, mais apegada do que tudo, e a avó, mas eu já era um doido, eu já andava, sum, no mundo, então, para mim, era mais uma aventura, eu virei para ela, eu falei, Cleuzinha pregava sobre Abraão, o tempo todo, em todo lugar, deixou a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, não é coisa maravilhosa, eu falei, mas agora, eu estou mais velho, e agora, eu estou entendendo, que a renúncia de Abraão, foi muito mais cara, que a minha renúncia, de mais ou menos, 20 anos atrás, porque eu fui menino, que deixei a casa dos meus pais, e que eu me preparava para o seminário, e depois para outro lugar, mas Abraão, já é um senhor, de 75 anos de idade, ele viveu, eu estava andando no Guaraqui, irmãos, eu falei assim, Deus tem 10 anos, eu amo esse lugar aqui, com todas as minhas forças, eu amo esse rebanho, e eu falei assim, o senhor está me tirando daqui, eu falo do meu, o senhor está me tirando daqui, e eu falei, Deus, e comecei a pensar, e Abraão, viveu 75 anos, talvez 60, no mesmo lugar, todo mundo conhecia Abraão, todo mundo sabia a família dele, ele era um cara de prestígio, ele sabia o endereço do mercado, o shopping, ele tinha a casa dele, Deus falou, larga tudo isso e vai embora, é tenso, não é irmão? é só jovenzinho, não é para você que tem idade, se Deus te chamasse hoje, para largar tudo aquilo, que você ama, para servir Jesus, você iria de bom grato? Se Deus falasse, você abandona o seu sucesso, abandona o seu projeto de realização pessoal, abandona essas pessoas que você ama, com todo o seu coração, mas você tem que me amar mais que elas, você estaria disposto a abandonar, tudo aquilo, e na sua vida ter ocupado o lugar de Deus, Deus teve que tirar Abraão de Uri, irmãos, Abraão cresceu no meio dos ídolos, aquele é o lugar de idolatria, ele vai aprender a depender de Deus no deserto, e se nós queremos ser uma bênção, no mundo em que Deus nos colocou, nós temos que ouvir o chamado de Deus, e renunciar tudo aquilo, que pode ocupar o lugar de Cristo, Jesus, na nossa vida, se Deus falasse hoje, larga tudo, vai para o treinamento missionário, e vai para o país árabe, você iria? Há mais ou menos um mês atrás, nós ouvimos um amigo precioso do meu coração aqui, depois se tornou amigo do nosso presbito Carlos, um pregador, um missionário maravilhoso, e junto com a sua esposa, que tem pregado o evangelho, está no Oriente Médio, eu não posso falar o nome dele, mas o camarada, irmãos, tinha clínicas aqui em Brasília, tinha dinheiro, tinha casa, a casa que ele morava aqui, irmãos, a gente vai comer lá, uma tremenda casa, espetacular, acho que quase ninguém aqui da nossa igreja, tem uma casa daquela, só para você ter ideia, negócio fenomenal, no Parkway, menino de altíssimo nível, e larga tudo, irmão, e a dona formada, larga tudo, vende as clínicas, e fala, nós vamos para um lugar, falar para um povo, que nunca ouviu falar de Jesus, e renuncia tudo, e quando renuncia, a mãe aparece doente, com Alzheimer, e aí o coração apertado na África do Sul, mas Deus mostra, quem cuida da mãe sou eu, até onde você está disposto, aí por causa do nome de Jesus, é muito fácil dizer que eu sou crente, legal, dentro da nossa igreja bonita, nova, com ar condicionado, mas você tem coragem de ir para a linha de frente? Você tem coragem de parar, de esquentar esse banco, e fazer diferença em nome de Jesus? Deus quer mudar a sua vida, irmão, mas você tem que tirar da sua vida, aquilo que tem que ocupar do lugar do Senhor, renúncia, é fundamental, Cristo renunciou a glória, e veio a cruz por nós, como mudar o rumo da sua vida, renuncie tudo aquilo da sua vida, que é algum lugar de Deus, e se coloque nas mãos de Jesus, para ser uma bênção, amém meu irmão? Amém meu irmão? Bora meu irmão, acorda, como mudar o rumo da sua vida? primeiro lugar, disposição, segundo lugar, renuncia, terceiro lugar, obediência, terceiro lugar, obediência, como mudar o rumo da sua vida com obediência, eu vou ler até a palavra ordenara, e depois você vai ler, até a palavra ordenara, entendeu? Vamos lá, Davi pôs, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou aquelas ovelhas com o guarda, carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenava, você, levantou, você, chamou um outro pastor, cuida dessas ovelhas aqui, eu amo elas demais, se você não cuidar das direitas, eu te pego, depois, em casa, baixinho, troncudo, valente, e depois, carregou o jumento, do jeito que ele falou lá, botou lá, dez queijos, dez pães, certo? Partiu, obedeceu, e aí o texto diz, como Jessé lhe, ordenara, Davi obedeceu o pai dele, e com isso ele nos ensina, que nós temos que estar dispostos, a obedecer a Deus, não importa, o tamanho, do desafio, com o qual, ele nos contempla, você está disposto a obedecer a Deus? Obedecer a Deus, irmãos, quando tudo vai bem, é muito fácil, quando, o salto da conta bancária, é gigantesco, astronômico, quando, você mora, em uma das melhores casas, da cidade, quando você, viaja o mundo inteiro, quando você, tem o melhor plano de saúde, certo? Obedecer a Deus, desse jeito é fácil, mas quero ver, obedecer a Deus, no dia que a crise, no relacionamento chega, no dia que a enfermidade chega, no dia, em que, as agitações, batem a porta da sua vida, no dia que a perda, no dia do desafio, no dia da dor, nós temos que obedecer, ao senhor, amado irmão, se nós entendemos, o tamanho da salvação, que recebemos, em todas as circunstâncias, da nossa vida, até quando nós nos sentimos, pequenos e incapazes, lembra, do grande general, Yehoshua Ben-Num, Josué, filho de Num, ele andou do lado, de um dos maiores pastores, estadistas da história, da humanidade, Moisés, um homem que, pastoreia e caminha, com uma nação, de mais de 2 bilhões, de pessoas, por 40 anos, do deserto, e Deus, deixa Moisés, ver a terra prometida, de longe, agora, Josué, que era o braço direito, de Moisés, vai ser o general, e o capitão, que conduz o povo, Josué, está meio amedrontado, irmão, Deus fala para ele, desponte, seja forte e corajoso, guarde a minha palavra, mas parece que Josué, ainda está meio tremendo, Deus fala assim, não te mandei eu, se é forte e corajoso, não temas em mente espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares, irmãos, nós temos que obedecer, Deus está mandando obedecer, de maneira forte e corajosa, ainda que tudo pareça contrário, e ainda que a tempestade, se desenhe no mar, o Senhor está conosco, aonde quer que andares, todos os dias da nossa vida, não te mandei eu, se é forte e corajoso, não tenha medo, não te espantes, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, eu vou conduzir a sua vida, irmãos, nós temos que obedecer a Deus, Saúl, amados irmãos, perdeu o reino para Davi, porque Deus mandou, ele matar os amalequitas, e matar o rei Hagag, e matar tudo, mas Saúl é um politicão, ele quer ficar de boa, com o exército dele, então ele preservou, amados irmãos, todos os bois, e repartiu o despojo, com o exército dele, e ainda preservou, a vida de Hagag, porque ele disse, eu sou rei, se alguém me pegasse, eu queria viver, então eu vou preservar esse cara, e aí Samuel chegou e falou assim, que balido de ovelhas é esse, ele não é o gado, que eu separei para o senhor, mas o senhor não pediu gado, para sacrificar para o senhor, o senhor quer obediência, para Deus, Deus quer muito mais obediência, do que sacrifício, porque a desobediência, para Deus, Deus fala para o senhor, é pior que a idolatria, e do que a feitiçaria, e aí Saul fica, mas eu precisava repartir, os roubos quiseram, você não teve coragem, de obedecer a Deus, e falou para Samuel, falou para o senhor, Deus vai rasgar de você o rei, ele segurou na capa de Samuel, Samuel foi rasgar a capa, Deus vai rasgar o rei de você, e vai dar na mão de outro, que tema o senhor, Samuel pegou a espada, falou chama a Hagg lá, Samuel velhinho foi lá, e matou a Hagg, e ele todo mundo, eita pastor, que terrorismo, tem que obedecer irmão, por mais que pareça ilógico, se Deus está te dando, uma direção para a sua vida, obedece, obedece, Deus não quer explicação, Deus não quer ninguém, Deus não quer saber, se você quis agradar, ou há obedecer, tem que obedecer, porque Cristo foi fiel, e obedeceu na cruz, veja o mandato do senhor, para nós, que nós devemos fazer, discípulo de todas as nações, e ele termina dizendo, ensinando a guardar, tudo quanto que eu vos ensino, vos tenho mandado, então a gente ensina o discípulo, a obedecer, obedecendo, eu estou contigo, até a consumação dos séculos, obediência irmão, nós temos que lutar, para obedecer a Deus, nós temos que parar, de seguir o desejo, do nosso coração, nós temos que nos submeter, dizer, senhor, eu vou, obedecer, eu me lembro irmão, que quando Davi era pequeno, aqueles DVDzinhos, do dia e do trono, eram uma maravilha, e eu gostava muito, daquele que falava de Noé, outro dia, eu botei para Daniel, tentando ensinar ela, eu vou, obedecer, não é para ser salvo, a gente é salvo pela graça, é por amor, e o Corílio diz, eu vou, obedecer, obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois ele é fiel, e cumpre o que diz, você está obedecendo a Deus, você está obedecendo o seu trabalho, você está obedecendo o seu casamento, você está obedecendo o chamado de Deus, para a sua vida, pare, escute, ouça, e obedeça, Deus tenha misericórdia em mim, e de você, a gente muda o rumo da vida, com obediência, é só assim, que a nossa vida muda, como mudar o rumo da sua vida, em primeiro lugar, com, vamos levantar cedo, aleluia, em segundo lugar, com, renúncia, em terceiro lugar, com, quarto lugar, e último, com prontidão, como mudar o rumo da sua vida, com prontidão, vamos ler o versículo todo, eu leio uma vez, você lê outra, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como já se lhe ordenaram, e chegou o acampamento, quando já as tropas saiam, para formar-se em ordem de batalha, e a grito chamavam a peleja, você irmão, e eu já contei a história para você, e a gente vê a prontidão dele aí, e o filisteu está gritando, ele fala, quem é esse incunciso, que afronta o exército do Deus vivo, e pergunta, e fala, eu vou lá pegar ele, Davi, irmão, chega na hora certa, mas, quando eu falo de prontidão aqui, eu quero que você entenda comigo, Davi é o cara que tem o senso da oportunidade, Deus abriu a porta, e ele não fica lá, ah, eu vou, ah, eu não vou, ah, eu vou, ah, eu não vou, Deus abriu a porta, ele foi, prontidão, tem hora que Deus fecha a porta, a gente bate, esburra, grita, pá, chuta, você bate e cai no chão toda hora, porque quando Deus fecha uma porta, ninguém abre, mas, quando Deus abre a porta, tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar logo, Davi foi, com prontidão, com fé em Deus, e partiu para cima do gigante, se eu e você, queremos ser uma bênção nesse tempo, nós temos que ser rápidos e prontos, entender, a oportunidade, e o cariose de Deus para a nossa vida, fique ligado, tenha senso de oportunidade, quando Deus escancará, a porta caia para cima, parta para dentro, Deus vai abençoar você, se ele te colocou ali, não foi por acaso, lute, seja pronto, irmão, isso é muito importante, lembra lá da visão de Isaías, está lá Isaías, no templo adorando a Deus, e aí ele tem uma visão do trono de Deus no céu, Deus sentado no trono, os anjos cantando, Deus é santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, o templo treme, se ele te fumaça, ele bota a cara no pó, diz, estou perdido, sou pecador, vi Deus, estou acabado, vou rir, o anjo vai lá, pega uma brasa do altar, toca na boca dele, a brasa simboliza Jesus, o fogo que purifica nossos pecados, Jesus desceu do céu, para perdoar os nossos pecados, Isaías agora está perdoado, Deus pergunta, a quem enviarei, e quem ade por nós? Isaías não fala assim, eis-me aqui, envia o outro, não, o que ele fala? eis-me aqui, envia-me, a mim, você acha que Deus não sabe quem ele vai enviar? Deus só rolou a bola para Isaías assim, na linha do pênalti assim, falou assim, bate meu filho, ele, tem golaço, aleluia, a quem enviarei, quem ade por nós? Senhor, estou aqui, tremei, resgatado pecador, me envia, me usa, prontidão, prontidão, se Deus chamar, para de bater boca, para de espermear, Deus sabe o que é melhor para a sua vida, tenha esse desprendimento, e essa entrega total, a ponto de ir para onde Deus te chamar, a gente aprendeu aqui, então irmão, como mudar o rumo da nossa vida, com, primeiro lugar, disposição, segundo lugar, renúncia, terceiro lugar, com obediência, quarto, com prontidão, pastor, mas esse sermão não está muito legalista, não está, é por isso que você tem que lembrar que Davi é tipo de Cristo, sabe por quê? porque tem vezes que a gente vai fazer tudo isso, que eu estou falando para você, e ainda pode dar com a cara na porta, e as coisas podem dar errado, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, quem muda o rumo da nossa vida, é Deus, e é por isso que nós temos que crer no Senhor, e buscá-lo, porque Jesus foi o verdadeiro Davi, e quando o Pai o chamou, ele se dispôs cedo, e ele renunciou o que de mais caro tinha, a glória do seu Pai, a comunhão eterna com o Espírito Santo, sendo Deus adorado, ele se dispõe cedo, e renuncia, e vem a este mundo, por obediência ao Pai, vive com fidelidade aqui, e é obediente até a morte, e morte de cruz, recebendo a ira de Deus, do meu lugar e do seu, e naquela cruz, com o seu senso de prontidão, salvou-nos a todos, que nele cremos, e ressuscitou, e mudou o rumo da história do povo de Deus, porque deu a vida na cruz do Calvário, para nos salvar, talvez você tenha falhado na sua vida, não tenha sido disposto, não tenha renunciado, não tenha obedecido, não tenha tido prontidão, mas eu quero lhe dizer que, para a glória de Deus, Jesus se dispôs no seu lugar, Jesus renunciou à glória por você, Jesus obedeceu até o fim, Ele foi pronto em te resgatar, e hoje Ele te trouxe aqui, para que você se arrependa, da sua vida de pecado, e creia que Ele é o Filho de Deus, e creia que Ele é o seu Senhor, e salvador pessoal, e ainda que você, esteja aqui, já tenha crido, mas seja membro, e está vivendo um momento difícil, hoje Ele te trouxe aqui, para dizer para você, que quem muda o rumo da tua vida, é Ele, e Ele te carrega no colo, e Ele te diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, então meu querido, creia em Jesus, saiba que Ele nunca vai te deixar, que tudo que está acontecendo na sua vida, hoje, é exatamente o melhor, que poderia acontecer, que tudo que Ele faz, é perfeito, e porque Ele já te salvou, e você aceita, por causa do que Ele fez, na presença de Deus, não por causa do que você faz, agora você vai ser disposto, você vai renunciar, você vai obedecer, você vai prontamente dizer para Ele, eis-me aqui, e envia-me aqui, que Jesus restaure a sua vida, amém meu irmão nessa noite, que Jesus mude o rumo da sua vida, que você saia daqui, para viver tudo aquilo que Deus tem para você, para ser uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, vamos orar? eu quero convidá-lo a orar nessa noite.